Confira nesse vídeo 32 atores e atrizes de novelas bíblicas da Rede Record que são gays, lésbicas ou algo mais. De onde você fala? Curte, se inscreve, compartilha, bloco social. Começando! Aviso! Não se deve tirar alguém do armário. Sair ou não é uma opção de cada um indivíduo. As pessoas desse vídeo escolheram ser públicas e antes deste, a sexualidade delas já foi exposta. Acreditamos que eles são tão bons atores que podem escolher atuar em qualquer papel. Vamos começar então pela caçulinha da turma. A atriz Brenda Sabrina. Ela estreou na TV como Antônia, em Malhação, Casa Cheia 2013. Fez outros trabalhos como Dupla Identidade, Gabi Estrela, Os Dez Mandamentos, foi sua primeira novela na Record, dando vida a Emma, em 2016. Depois, voltou ao canal em 2019, quando fez Topíssima, ainda fez Amor Sem Igual. A atriz se assume bissexual e muita gente que assiste as novelas da Record não gostou dessa declaração. Seu último trabalho na TV foi Vai na Fé da TV Globo em 2023. Aos 26 anos de idade, a atriz Larissa Ayres tem uma longa carreira com a imprensa de fofocas e também com as novelas. Estreou em 2013 em Flor do Caribe, depois fez duas temporadas de Malhação. Sua primeira novela na Record foi Apocalipse, em 2017, dando vida a Ariella. Depois, voltou em Gênesis, dando vida a Sarai, em 2021. A atriz já namorou outra atriz, Maria Maia, e hoje namora com Thaís, que é youtuber e tiktoker super conhecida. Elas sempre são fotografadas juntas em vários eventos. Chegamos à primeira polêmica do vídeo. Laís Pinho começou super jovem. Hoje está com 27 anos, mas começou em 2013, 10 anos atrás, em Malhação na Globo. Fez dupla identidade, alto astral. Seu primeiro trabalho na Record foi em 2015, dando vida a Aya, em Milagres de Jesus. Retornou à Globo, onde fez Impérios, Sete Vidas, Supermax, Perrengue. Voltou à Record em 2017 para viver Thalita, em Apocalipse. Depois, Samira, em Jezebel. Muita gente que assiste as novelas da Record não gostou quando ela se assumiu lésbica e assumiu uma namorada. Daniel Garcia não ficou muito famoso, apesar de participar da Turma do Balão Mágico, fazer a novela Bicho do Mato, em 2003, na Record. Pois é, foram muitos programas de TV e muitos anos de aprendizado. Mas será que você sabe quem é o Daniel Garcia hoje? Muita gente ainda não sabe. Daniel cresceu e conseguiu um namorado. Está casado há cerca de 10 anos e sua primeira novela, claro, foi na Record. E hoje, ele é a Gloria Groove, uma das drags mais famosas do Brasil. Gabi Lopes também começou super cedo na TV. Já passou pela DJ Channel, passou pela MTV, participou de uma temporada de malhação na TV Globo em 2014 e 2015. Depois, fez o filme Samanta, o Aprendiz, na Rede Record. Sua única novela lá no canal do Bispo foi Gênesis, em 2021, dando vida à fêmea. Ela também participou de outros grandes sucessos, como Masterchef e Sintonia da Netflix. Ela se assumiu bissexual e muita gente ficou assim. Pode ou não pode? Nessa lista, a gente traz Douglas Sampaio, muita gente lembra dele, da Fazenda 8. Ele foi o vencedor do programa e depois, logo depois, a Record o contratou para participar da novela Terra Prometida. Ele interpretou o jovem guerreiro Rune. Em 2018, Douglas participou da terceira temporada do talent show Dancing Brasil, exibido na Record TV e apresentado por Xuxa. Em 2022, o ator revelou, já fiquei com homens. Ele fez essa revelação enquanto namorava uma mulher e tá tudo bem, tá tudo ok, tudo firme. Pablo Moraes também começou jovem na TV. Estreou em 2012, em Subúrbia. Fez Sangue Bom, Velho Chico, Só Nascente, Malhação, Segundo Sol, muita coisa legal. Sua estreia na Record foi como Nimrod, um guerreiro que conquistou o público, principalmente corações de muitas meninas religiosas que curtiram essa novela na Record em 2021. Mas ele acabou deixando o canal do bispo, principalmente depois que resolveu sair do armário e se assumir bissexual. Pode ficar com homem ou com mulher, tanto faz. Bruna Pazinato também é uma figura super conhecida por quem curte as novelas bíblicas da Record. Ela também é, além de atriz, cantora. Ela foi responsável por interpretar Rebeca na segunda fase da novela Rico e Lázaro, em 2017. A carreira deslanchou quando ela trocou o estado natal Rio Grande do Sul e hoje mora em São Paulo desde 2009. E muita gente na Record não sabia que Bruna, na verdade, é lésbica. Ela chegou a perder seguidores, mas diz que nada muda em sua vida. O que vale é ser feliz. E aí, de onde você fala? Pode ter atores gays em novelas bíblicas? Sim ou não? A gente chega a Marcela Rica, que fez novela na Globo e também fez novela na Record. Na Record, ela participou de Topisma, uma novela reprisada já 4, 5, 6 vezes no canal do bispo. Muita gente sempre acompanhou a carreira dela, tanto de atriz quanto de cantora. E ela, durante um bom tempo, foi namorada de uma atriz global, a Vitória Estrada. O relacionamento dela chegou a ser um noivado. Elas iriam se casar em 2024, mas o namoro, ninguém sabe até hoje porquê, acabou. Chegamos a um galã que talvez não queira mais retornar ao canal do bispo. Igor Coço. Ele estreou na sua carreira em 2010 em Bicicleta e Melancia no Multishow. Depois, na Globo fez Malhação, Amor é Eterno Amor, Pra Amar. Mas brilhou mesmo com o público foi quando participou de Os Dez Mandamentos, dando vida ao Bezalel em 2015. Depois foi convidado pra dar vida ao Dudu Poeira em Apocalipse 2017 e o Miguel em Jezebel. Mas parece que a turma da Record não curtiu quando ele se assumiu gay e assumiu um namorado em 2020. Acabou deixando o canal, hoje tá na Globo. Icaro Tavares também brilhou em novelas da Record. Mas ele ganhou a mídia nacional inteira quando teria sido flagrado em um bar no Rio de Janeiro, meio que apertadinho com um galã da Globo, Rodrigo Simas. E muita gente queria saber um pouco mais sobre a vida dele. A Record correu e logo o contratou pra participar da novela O Rico e Lázaro em 2017. Recentemente, ele assumiu um namorado e a história com o Rodrigo Simas foi só uma brincadeira entre amigos. Moisés Macedo é filho de Edir Macedo. É cantor, ator, apresentador de TV. Muita gente lembra que nos anos 1990, ele chegou a apresentar um programa no sábado com música gospel na Record. Pois é, o tempo passou e ele participou da novela Os Dez Mandamentos. Não como ator, mas como cantor. Ele cantou a música No Poço Te Encontrei, que foi um sucesso da novela e muita gente curtiu. Moisés nega ser gay, mas não é o que diz o site Fuxigo Gospel, ligado aos evangélicos. Gil Coelho estreou na Globo em Por Toda Minha Vida, 2009. Depois participou de Malhação, Acampamento de Férias, I Love Paraisópolis, foi muita coisa legal. Parou até no Multishow pra dar vida ao Banner em A Vila. Seu primeiro trabalho na Record foi em 2018, quando ele deu vida a Tiago na novela Jesus. Depois brilhou como Jafé em Gênesis, 2021. Quem acompanha sites de fofoca sabe que em 2018 ele foi flagrado curtindo a noitada ao lado do galã global Maurício Destre e muita gente comentou. Pedro Carvalho já tinha uma carreira de mais de 10 anos lá em Portugal. Fez várias novelas no canal TVI. Chegou ao Brasil em 2016 pra dar vida a Miguel Salles na novela Escrava-Mãe da Record. Fez muito sucesso e acabou indo parar na Globo. Fez O Outro Lado do Paraíso, A Dona do Pedaço. Era um padeiro que ficou super conhecido no país inteiro. E em 2021 fez Amor, Amor. Tá no ar em Fuzuê na TV Globo. O que muita gente não sabia é que ele tem um namorado brasileiro advogado. Será que você sabe? Igor Hickley fez várias novelas na Record e também na Globo. Inclusive foi Jesus e também foi o Demônio. Na Record ele fez A Terra Prometida, O Rico e Lázaro, Apocalipse, Bancando o Chefe, Jesus e Gênesis. O que muita gente não sabia e ficou sabendo um pouco mais é que ele é casado com a ex-BBB e ex-Rouge Aline Whirley. O que muita gente não sabe é que a relação deles dois é aberta e ambos são bissexuais. Podem namorar homens ou mulher e continuar casados. Marcos Pitombo é um dos maiores galãs da atualidade no cinema e na TV brasileira. Estreou em 2006 em Malhação e em 2008 chegou ao canal do Bispo para viver novelas como Os Mutantes, Mutantes Promessa de Amor, A História de Ser, Vidas em Jogo. Fez tanto sucesso que foi parar na Globo. Fez Aja Coração, Orgulho e Paixão, Salve-se Quem Puder e Muita Coisa Legal. O que muita gente não sabia é que ele que foi apontado namorado de várias estrelas, na verdade é gay e tinha um namorado. O namoro acabou. Tem também nessa história Leonardo Midorin, que ficou muito conhecido como Rodrigo em Mulheres Apaixonadas 2003, e também Shaolin em Senhora do Destino 2004. Mas ele tem uma longa carreira, participou de Toma Lá Da Cá, Show de Babá, Viver a Vida, Insensato do Coração, Malhação. Estreou em novelas bíblicas da Record em 2016. Fez os Dez Mandamentos e Terra Prometida, dando vida ao Antoniel. Também participou de Jezebel, dando vida ao Isaac em 2019. Em 2023, o Brasil ficou conhecendo que ele é gay e tem um namorado publicitário. E aí, de onde você fala? Alguém te pegou de surpresa nessa lista? Tem polêmica chegando. Sérgio Maroni sempre foi o super galã da Record. Apesar de ter feito novelas como Estrela Guia, O Clone, Malhação, como Uma Onda na TV Globo, ele ficou ainda mais famoso quando fez novelas bíblicas da Record. Foi o Ramesses em Os Dez Mandamentos e o Ricardo Montana em Apocalipse. Pois é, em 2023, ele se tornou notícia no país inteiro e o público quis saber um pouco mais. Ele saiu do armário e se assumiu ecossexual. É alguém que sente atração por pessoas que preservam a natureza. Pode ou não pode? Está com saudade do Paulo Gustavo, nosso querido ator, humorista, que fez muita gente feliz. Pois o que muita gente não sabe é que Paulo Gustavo não estreou na TV Globo, nem no Vai Que Cola do Multishow. Seu primeiro trabalho para a TV foi em Prova de Amor, novela da Record, em 2003. Ele fazia um figurante que estava lá vestido de noivo num carnaval e muita gente curtiu. E até hoje é o primeiro relato dele na TV brasileira. Ele partiu aos 42 anos em 2021. Quanta saudade! A atriz Samara Felipo já está chegando aos 45 anos. Sua estreia na TV brasileira foi em Caça Talentos, 1996. Brilhou em Anjo Mal, Malhação, Meu Bem Querer, Chocolate com Pimenta. Foram tantas coisas legais. Mas seu primeiro trabalho na Record foi em 2013, dando vida a Dinah, em José do Egito. Ela também participou de Os Dez Mandamentos, Apocalipse, Topisma e recentemente em Vai na Fé. Em 2022, ela resolveu se assumir bissexual. Pode ficar com homens e com mulher e tá tudo ok, tá tudo certo. Maria Ribeiro também pensa da mesma forma. Ela pode namorar homem ou namorar mulher. Ela foi casada com o ator global Caio Blar, com quem tem o filho. Na TV, ela tem um currículo extenso. Memorial de Maria Moura, História de Amor, Malhação, O Rei do Gado, muita coisa legal como A Padroeira. Sua estreia na Record foi em 2004, quando participou da novela A Escrava Isaura. Ainda fez Prova de Amor, Luz do Sol, Poder Paralelo, Oscar Freire, 279, Rei Davi e muita coisa. Bom, o que o público da Record talvez não saiba é que ela é bissexual. Alexandre Barillari estreou na Globo lá nos anos 1990. Fez, inclusive, novela na Rede Manchete. Ele sempre foi muito discreto com o assunto vida particular. Ele prefere não falar pra imprensa sobre ser gay, bissexual, ficar com alguém. Até que em 2018, o seu amigo, Léo Dias, do Fofocalizando, resolveu revelar em Rede Nacional que Alexandre teria ficado com um de seus namorados. Pois é, tirou o rapaz do armário. Na Record, ele fez o sucesso Bela Aventura, em 2017. Nico Puigui foi um galã da TV brasileira dos anos 90 e também 2000. Estreou em 93 em Sexapio, fez Olho no Olho quando deu vida ao Fred, participou de várias temporadas de Malhação dando vida ao Raul, um bad boy que fez muito sucesso. E na Record, ele fez Direito de Vencer e Canoa de Bagre, novelas lá dos anos 1990. Depois, retornou ao canal em 2014 e participou de O Aprendiz Celebridades. O que muita gente também não sabe é que Nico Puigui é casado com outro homem há quase 30 anos. Se casou bem jovenzinho. Carmo Dallavecchia também brilhou numa novela da Record. Você sabia dessa? Ele participou também na novela Canoa de Bagre, em 1997. Uma novela que parece que a Record prefere não reprisar. A gente nunca viu. Você viu? Me conta aí que eu quero saber. Ele é casado com João Emanuel Carneiro, que é o escritor de Avenida Brasil da TV Globo, com quem tem um filho e o casal está sempre lá junto nas redes sociais postando fotos em família. Sabia ou não sabia? Anderson Miller está na TV brasileira desde 1987, quando participou de Brega e Chique. Ainda fez Bebê-A-Bord, Os Trapalhões, Malhação, Bambuluá, América, muita coisa legal que fez muito sucesso. Na Record, ele fez um único trabalho. Deu vida ao Tamir na novela O Rico e Lázaro, de 2017. Depois, brilhou em Bom Sucesso na TV Globo. Ele foi casado com a atriz Marcela Muniz e com ela foi pai de Thaís, que participou da novela O Cravo e a Rosa, e do cantor Tiago. Ele é casado com o médico Paulinho há mais de 20 anos. E aí, de onde você fala? Já sabia de todo mundo? Sim ou não? Me conta. Chegamos a Leonardo Vieira, que foi um grande galã da TV Globo, principalmente nos anos 1990, mas depois mudou para Record. No canal do Bispo, ele fez Provas de Amor, Caminhos do Coração, Os Mutantes, Vidas em Jogo, José do Egito, Os Dez Mandamentos e vários outros trabalhos. Até que foi flagrado beijando um homem após uma festa no Rio de Janeiro. Essa história rendeu. Leonardo tinha um namorado, Leonardo Fonseca. A relação foi reatada e eles resolveram ir morar em Portugal. Depois de muito preconceito, Leonardo Vieira abandonou a profissão. Tuca Andrada estreou na TV Em Que Rei Sou Eu, na TV Globo, 1989. Participou ainda de Rainha da Sucata, Mico Preto, Dono do Mundo, Fera Ferida. No canal do Bispo, ele fez quatro trabalhos. Cidadão Brasileiro, Caminhos do Coração, Os Mutantes e Poder Paralelo, em 2009. O que muita gente não sabia, e que até hoje muita gente fica abismado, é que Tuca foi flagrado beijando um homem no Carnaval do Rio. E desde então, muita gente disse que tiraram ele do armário. Sim ou não? Ele não fala sobre o assunto. Vera Zimmermann tem uma carreira longa na TV. Estreou em Vida Nova, 1988. Seu maior de saque na Globo foi dando vida à Divina Magna, na novela Meu Bem, Meu Mal, 1990. Em 2015, ela foi contratada para participar da novela Os Dez Mandamentos. Sucesso, tudo ok. Ela foi reconvidada para participar de O Rico e Lázaro, em 2017. Agora, será que volta? Ela assumiu namoro com a atriz e dubladora Luciana Ramanzini. Elas estão juntas há cerca de quatro anos. E Vera Zimmermann comemora nas redes sociais. Cássio Escapim ficou super conhecido pelo Castelo Rá-Tim-Bum, dando vida ao Nino. Na Record, ele fez Os Mutantes, Caminhos do Coração, Ribeirão do Tempo, Milagres de Jesus, Escrava-Mãe, foram muitos trabalhos. O que muita gente comenta é que ele disse para a imprensa que pegou sarna quando usou uma roupa da Record. Pode ou não pode? Recentemente, ele assumiu um namoro que já era antigo e a imprensa, e muita gente falou, e também comemorou. Chegamos a uma polêmica, Alexandre Frota. Ele que fez novelas como Rock Santero, Top Model, Malhação na TV Globo. Também participou de Mar e Sol e outros trabalhos no SBT e na Record. Olha só, ele fez a novela Olho da Terra, lá no final dos anos 1990, e também apresentou o programa da Galera. Os programas não fizeram muito sucesso, e até hoje muita gente polemiza. Alexandre fez filmes com homens, mas ele diz que é hétero. Muita gente diz que é, muita gente diz que não é, mas se ele diz que não é, tá tudo ok, tá tudo certo. Guilherme Leme nunca assumiu namoro com ninguém, e eu só trouxe ele nesse vídeo, na verdade, porque em outros vídeos era sempre citado o nome dele. Guilherme nunca assumiu namoro com homem, nunca assumiu com mulher, hoje tá com 62 anos de idade, fez Terra Prometida na Record, muita gente lembra dele, em novelas como Vamp, Top Model na TV Globo, mas segue o jogo. Muita gente diz que ele foi casado com Vera Holtz, que é uma atriz da Globo de muito sucesso, mas na verdade, Vera é casada, tem outro companheiro, outra pessoa. Tadeu Aguiar tá na TV brasileira desde os anos 1980. Seu maior sucesso foi dando vida ao Walter, na novela O Dono do Mundo, o esposo traído e falecido, mas ele fez trabalhos na Record em 2018, brilhou como Cruza em Jesus e também na novela Gênesis 2021, dando vida ao Chaim. Muita gente achou que ele tava sumido, na verdade, ele dedicou boa parte de sua carreira pra trabalhar ao lado do marido, Eduardo Bacri, com quem é casado há mais de 25 anos, ao teatro. E aí, alguém te pegou de surpresa nessa lista, sim ou não? Quem você sabia, quem você não sabia, de onde você fala, bloco social. Tchau, tchau!